Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai fazer um resumão do que a gente falou até agora de memória rapidamente, para fazer um apanhado como um todo de como as coisas que a gente já conversou se encaixam. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a hierarquia de memória. Então, a ideia aqui, a nossa hierarquia de memória, que vai desde os registradores, memória cache L1, L2, L3, depois memória RAM, depois disco, a gente tem essa hierarquia de memória que é organizada em tamanhos menores e acesso muito rápido, mais próximo ao processador, com os níveis mais altos da hierarquia, e conforme a gente vai descendo nessa hierarquia, a gente vai tendo espaços de armazenamento mais significativos, maiores, porém com o tempo de acesso um pouco mais lento. Para contornar essa limitação do espaço nos níveis mais altos da memória e de velocidade nos níveis mais baixos da memória, a gente usa uma ideia de caching para tudo quanto é lado. Então, a ideia do caching é, a gente vai usar memórias mais rápidas para mascarar o tempo de acesso das memórias mais lentas. Por outro lado, as memórias mais rápidas são menores. Então, a gente tem que ter ali uma maneira de fazer a atribuição de cada um dos blocos, dos níveis mais baixos ou dos níveis mais altos, e como a gente vai buscá-los, né? Então, a gente falou de memórias caches totalmente associativas, de envias e mapamento direto. A gente falou sobre a política de substituição de blocos em caso de mísseis, né? Porque como ela é menor, ela é mais rápida, mas é menor, a gente tem que tirar alguma coisa de lá para colocar uma coisa nova. E sobre a política de escrita, né? Que é basicamente quando que a gente propaga as alterações que a gente fez em um bloco que a gente está trabalhando. A disposição dos blocos nessas caches, ela é determinada pela associatividade. Então, a gente tem desde o mapeamento direto, que é basicamente a associatividade de uma única via, e onde a gente tem uma única opção de disposição dessas linhas na memória, para uma associatividade de N vias, que é um caso intermediário, onde a gente tem N escolhas dentro do conjunto, e uma completamente associativa, onde a gente tem um número de vias exatamente igual ao número de entradas na nossa memória cache, né? Então, a gente viu que no caso das memórias cache de dados tradicionais, isso é interessante, a gente está no meio do caminho, né? Porque é muito caro em termos de complexidade de hardware, né? A gente ia fazer uma memória que seja completamente associativa. Por outro lado, isso é factível, quando a gente está falando, por exemplo, de memória virtual. Porque como o bloco é muito grande, e como o custo de você ter uma falha, quando a gente tem acesso à telê e bem tiver que ir para disco, é muito alto, aí talvez valha a pena fazer algo completamente associativo, né? Então, associativa mais alta diminui a taxa de MISS, e isso justifica, por exemplo, uma tabela de páginas, a gente usar um negócio realmente associativo, porque o custo é de milhões de ciclos. A gente estava mais falando de centenas de ciclos, falando de milhões de ciclos. Sobre a localização de um bloco, então, né? Como é que a gente faz para localizar um bloco? A gente tem a associatividade aqui, método de busca e as comparações. Então, se a gente estiver falando de mapeamento direto, a gente busca é o índice, né? Vai direto a uma posição. Só é feito uma comparação, não tem nada além disso. É muito rápido, né? Se a gente for associativa em conjuntos de N vias, a gente primeiro vai no índice, que indica qual é o conjunto, e depois a gente olha todas as entradas naquele conjunto. Se são N vias, tem N entradas por conjunto, então a gente faz N comparações. Se a gente tiver uma cache completamente associativa, a gente vai ter que buscar em todas as entradas, né? E aí, nesse caso, a gente tem o número de entradas ali, como sendo o número de comparações que a gente tem que fazer. Se por outro lado a gente está falando, por exemplo, com uma tabela de páginas, a gente tem uma tabela de busca completa. A gente não tem uma tabela reduzida de entradas, a gente tem uma tabela completa, né? Então, nesse caso, a gente faz, na verdade, zero comparações, a gente vai direto na posição, e é assim que funciona na memória virtual. Então, as caches de hardware, elas estão lá para reduzir as comparações, né? E diminuir o custo. Na memória virtual, tem uma tabela de busca completa, né? A tabela de páginas é completa, que é completamente associativa. E a gente pode se beneficiar, por exemplo, com a taxa reduzida de mísseis, porque o tamanho do bloco, o tamanho da página, nesse caso, né? Ela é uma página bem grande, né? Então, a gente tem uma taxa bem reduzida de mísseis, tá? Políticas de substituição. A gente tem a escolha, que é determinada, por exemplo, por um algoritmo estilo de LRU, que é o mesmo recentemente usado. No caso das memórias cache de páginas, a gente tem uma LRU aproximada, né? Porque, no caso da memória virtual, né? A gente tem uma tabela de páginas ali, que tem uma LRU aproximada, porque a gente tem um bit que indica se foi recentemente acessado ou não. Então, a gente tem um conjunto de páginas, na verdade, que são os menos recentemente acessados, e a gente não sabe exatamente qual foi o menos recentemente acessado. Na prática, funciona muito bem. A gente tem, já nas caches de dados normais, a LRU, que é muito complexa e custosa quando a gente tem um nível de associatividade alto. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem um aleatório que é próximo do LRU, na prática. A gente fez um aleatório dentro do conjunto, né? E é fácil de implementar. E, finalmente, políticas de escritas. Bom, as políticas de escritas, a gente tem write-through, write-back. Write-through é, quando eu fiz uma escrita, eu propago essa escrita imediatamente para o próximo nível de memória. Facilita o algoritmo de substituição, né? Mas pode exigir um write-buffer. Por outro lado, a gente pode usar a política write-back. A política de write-back marca cada uma das linhas da cache, ou cada uma das páginas, no caso do TLB, que foram modificadas, né? E aí, quando essa página precisar ser substituída, essa linha, na verdade, né? Da cache precisar ser substituída, a gente simplesmente escreve essa página, escreve essa linha de cache de volta para a memória principal, ou de volta para o disco. E aí, a gente faz esse controle através de um bit que indica se aquela linha está suja ou não, né? No caso da memória virtual, em específico, apenas o write-back ele é viável, já que o tempo que a sensação do disco é muito alta, a latência é altíssima. Então, não faz sentido fazer um negócio write-through, né? Quais são as fontes de possíveis misses que a gente tem? Bom, a gente tem misses compulsórios, né? Aqui está escrito errado aqui, né? Aqui deveria ser compulsórios, né? Ou cold start misses, que são os misses que a gente tem que pagar de qualquer jeito. Por exemplo, a primeira vez que eu estou acessando uma página, a primeira vez que eu estou acessando um bloco de memória. Não tem o que fazer, precisa trazer a memória do disco para RAM ou da RAM para cache, né? São compulsórios. A gente tem misses por capacidade, que é... Eu já acessei essa posição de memória antes, ela já esteve na cache. Só que essa linha da cache, ela teve que dar espaço para uma outra linha, que veio depois, e eu tive que escolher alguém para tirar, e eu acabei tirando esse cara da cache. Então, eu vou ter um miss, uma segunda vez, na mesma posição de memória, mas que é por capacidade. Não é por... Não é um miss compulsório, né? Eu tive que tirar alguém e tomei aquele miss. E tem o outro fato, né? Que é o miss por conflito, né? O miss por conflito, ele é só possível em caches que não são completamente associativas, porque por conflito... O que que acaba acontecendo, né? Se você tiver uma miss, uma cache completamente associativa, e você pode colocar aquela linha em qualquer lugar, né? Então, você não tem conflito por uso de uma entrada específica da cache. Então, miss por conflito só acontecem quando a gente tem uma cache não completamente associativa. E é disputa para uma entrada daquela tabela de cache, né? Então, a gente tem esses três tipos de misses. Compulsórios. Primeira vez que eu estou acessando. Não tenho o que fazer, tenho que pagar. Por capacidade. Não é a primeira vez que eu estou acessando, mas, bom, eu tive que tirar para pôr outra coisa no lugar. E não teve jeito porque é o espaço, né? Que eu tenho aqui disponível. E por conflito. Eu tinha que botar na mesma posição que estava antes. Não é porque está faltando espaço, mas é porque eu tive que colocar obrigatoriamente numa posição que estava antes. Tá? Falar uns trade-offs no design de cache, então. A primeira é escolha do design, o efeito no miss rate e a desvantagem associada, né? Então, se eu tiver uma cache com maior tamanho, eu diminui os misses por capacidade. Muito bom. Mas a desvantagem, eu posso aumentar o tamanho, o tempo de acesso. Uma cache maior significa que eu preciso fazer mais comparações, eventualmente, ou buscar por mais entradas. Isso pode complicar o tamanho, o tempo do acesso na cache. Maior associatividade. Bom, maior associatividade diminui os misses por conflito, né? Por que diminui os misses por conflito? Porque quanto maior a associatividade, mais escolhas de entradas eu posso ter de onde colocar uma linha ou não na minha cache. Por outro lado, isso pode aumentar o tempo de desempenho. Aumentar o tempo de acesso, não vai perder o desempenho, né? E, finalmente, maior tamanho de bloco. Maior tamanho de bloco diminui os misses compulsórios. Porque a hora que eu carregar uma linha ou uma página, né? Eu já carrego um bloco gigante de uma vez. Então, eu diminuo os acessos aos misses compulsórios que estariam ali naquela região. Eu aumento a localidade, né? Quando eu faço isso. Por outro lado, aumento o miss penalty. O que significa aumentar o miss penalty? Significa que eu passo a ter que carregar mais dados do que eu carregaria antes. Então, eu pago mais, né? Toda vez que eu tiver um miss. E quando o tamanho do bloco for muito grande, a gente viu isso nas aulas anteriores, né? Quando a gente estava falando de cache. Isso pode acabar aumentando o miss rate por causa da poluição da cache. Então, lembra-se que a gente viu aquele gráfico, né? Que tem um ponto de equilíbrio entre o tamanho da cache e o tamanho do bloco, né? E o gráfico, ele faz uma curva, né? E o ponto de equilíbrio, ele está ali justamente quando a derivada daquela curva é zero, né? Ou seja, a gente está ali no ponto de mínimo de falhas de cache em relação a uma função que tem como entrada o tamanho do bloco e a saída do tamanho da cache ali. Tá legal? Bom, pela aula de hoje é isso. A gente se conversa no Discord. E aí a gente pode tirar dúvidas, enfim, conversar a respeito disso. Tá legal? Então, até a próxima, pessoal. E a gente se fala na próxima aula da quinta-feira. Até.